E aí pessoal, vamos aqui para a fase 5, no Sky Fortress, do Blooked 2. Opa! Estou perto de morrer, já no começo da fase. Não vai dar nem para... Vem meu filho, vem! Aí! Vem! Toma! Sai! Não sai! Sai! Ih, já estou morrendo! Vem! Toma! Opa! E aqui! Vamos ver! Olha, o bagulho morre. Pronto! Ah, esses bichos chatos. Como são chatos, essas libélulas, hein? E aí, nada? É, vamos aproveitar e passar de fase, né? Deixei tudo para trás, mas... Tinha até esquecido que eu posso quebrar do jeito que eu quiser. Checkpoint. Ah, não. Toma! Ei! E agora, José? Tem uma nuvem bem ali. Esse bicho chato aqui. Nossa, quase, hein? Um baú ali. Um baú ali. Coração! Isso aí! Está chegando no final do jogo, as fases vão ficando mais complicadas. Vamos ver esse quebra. Sei o que será que tem aqui. O balão, rapaz! Não deu para pegar. Isso quer dizer que já está no final do jogo. E vamos passar logo, né? Sem estrela nenhuma. Uma estrela! Bem, é isso aí, pessoal. Falou, valeu, até mais e tchau! Tchau, tchau!